Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de Punch Club, galera, se você não tá bem, eu dei uma evoluída aqui na minha força, eu acho que de 6 eu passei pra 9, eu vou continuar evoluindo aqui a força juntamente com vocês, e guys, isso aí tá me matando, está me matando lentamente. Ter levado aquela surra pra aquele cara foi algo que me deixou muito puto, aliás, deixa eu dar uma olhada aqui, como que tá o meu boneco? Eu tô com mil e poucos pontos, beleza, mais dois dias que eu ficar aqui treinando arduamente, eu simplesmente consigo ir lá e peitar o cara, então basicamente o que eu vou fazer vai ser isso aí, tá? Eu vou simplesmente encher a bunda aqui de comida, e eu vou treinar esses dois dias incansavelmente aqui com vocês, a partir daí, a partir daí eu vou lá e vou tentar fazer a boa, beleza guys, vamos nessa, então o que que eu vou focar aqui? Vou focar subindo reto, vou focar a esteira e vou focar aqui no agachamento, na barra livre, beleza? Eu acho que assim eu consigo aumentar a minha força, consigo manter o meu vigor e ganhar um pouco de vigor e um pouco de força também aqui na barra livre, né? Então, cara, pode dar certo, pode dar bastante errado, eu gostaria de chegar nesse cara com pelo menos, sei lá, velho, 12 de força, eu acho que seria o ideal, mas eu não quero perder tempo, eu quero simplesmente arriscar, galera, eu quero, eu vou passar direto pra essa barra livre aqui, porque a barra livre, ela me dá força e vigor, tá? Então, eu vou continuar upando aqui a minha força, eu vou dar uma estabilizada aqui no meu vigor e aí as coisas vão fluir, e as coisas vão fluir muito bem, aliás, velho, vamos nessa, guys. A minha energia, eu ainda tô utilizando ela à base de energético, tinha uma galera comentando que a minha, que o meu boneco poderia estar cansando tão rapidamente assim dos aparelhos por causa dos energéticos, galera, eu não acredito que isso seja uma informação verdadeira, caracas, eu perdi estamina, eu perdi vigor, na verdade, estamina eu tô perdendo de qualquer forma, mas eu ganhei bastante força, então tá beleza, tá tranquilo, eu ainda acho que tá favorável. Então, eu não acredito nessa informação, que quanto mais você toma energético, mais rápido, o seu boneco, ele vai se cansar, por exemplo, da esteira, eu acho que... que na verdade não tem nada a ver, porque se você ler o texto lá do energético, vai falar que vai te manter acordado, mas por pouco tempo, não por muito tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez, assim, a sua energia caia um pouco mais rápido. A energia, tá, galera, não tem... Ah, quase que foi pro lugar errado. A energia não tem tanto a ver, assim, com o meu boneco se cansando dos exercícios, cara. Mas tudo bem, como eu disse, eu quero focar aí bastante na força agora, porque claramente eu tenho uma disparidade muito grande entre vigor e força. Se eu conseguisse deixar a força no 12, no mínimo no 12, seria excelente. Eu não vou conseguir claramente fazer isso nesse dia, mas eu vou tentar, galera. Ah, vou estar aqui na barra livre. Ah, meu boneco até quer... ele quer cansar. Ah, ele quer cansar. Ele quer descansar. Vou fazer o seguinte. Vou na cidade. Cidade. Vou na lojinha. Vou de ônibus, tá? Porque eu não quero perder tempo do meu dia. Apu! E aí, cara? Beleza. Tem uma carninha marota ali. Vou comprar energético pra caramba. Tem uma pizza congelada também. Voltarei de ônibus, só lembrando que quando você anda de ônibus, você basicamente... Mas basicamente não perde o seu tempo, tá? É tranquilo. Tomar todos os energéticos, comer uma pizza. Dá uma olhada aqui. Comer um pedaço de carne também, só pra poder assegurar com que a minha fome, ela... A minha comida ou fome? Não sei. Ela simplesmente fique like a boss, beleza? Barra paralela. E vamos nessa, velho. Pô, se eu chegasse lá com 11, seria excelente. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. É, é isso mesmo. O cara, ele me arrebentou, galera. E ele é muito mais... Puta, mano, eu tô muito chateado com isso. Eu sou muito mais forte do que o cara. Mighty Bruce? Não, Pimpsman, né? Ele tem 14, 12, 14. Ele é muito balanceado, de fato. Só que, cara, eu sou tão mais forte. 10, 5, 19, mano. Era pra eu arrebentar esse maluco. Mas tudo bem, guys. Ainda assim, tá tudo bem. Vamos nessa, velho. Eu quero... Pô, se eu... Tô com 11 aqui já. Eu vou focar a força? Acho que o meu vigor, ele não vai decair. Não vai cair pra 18. E é, não caiu. Excelente. E eu vou continuar treinando aqui. Vamos nessa, velho. Vamos ver de qual que é. Eu vou fazer uns exercícios compostos aqui agora. Agachamento e bater no pneu. Talvez assim eu consiga aumentar ali um pouquinho do meu vigor também. E aí eu vou conseguir bater nesse cara. Vamos nessa, velho. Cara, consegue notar, velho? Quando chega da metade pra frente, cai muito rápido aqui a parada. Mas que zoado, mano. Vai, bate no pneu aí, meu chegado. Só lembrando que bater no pneu também aumenta aí um pouquinho da sua agilidade. Agilidade que, na real, também é bem importante, galera. Eu gosto pra caramba, então... É melhor ficar ligeiro em relação a isso também. Vamos nessa. Vamos nessa, manos. Ok, não tá subindo tão rápido quanto eu gostaria que estivesse. Mas tá suave. Vamos fazer um agachamento porque ele é bem mais focado. E ele não me dá agilidade, então... Ele foca basicamente em força aqui, em vigor. Como eu disse, eu quero manter o meu vigor no 19. E a força, eu queria pelo menos 12, né, cara? Tá indo bem, tá indo bem. 11,5. O moleque tá cansado. Beleza, galera. Vamos lutar. Deixa eu dar uma olhada nesse. Armazenar energia, sim. Abraço do urso, sim. Cortina de ferro, sim. Ou não. Eu vou tirar isso aqui. Eu vou tirar isso aqui. E eu vou colocar bloqueio sólido. Vamos nessa, guys. Só essas as mudanças que eu vou fazer por enquanto. Caracas, agora sim eu consegui ver vantagem, hein. Chute. Opa! Chute melhorou pra caramba já. Excelente, velho. A minha energia tá claramente caindo pra caramba. Mas tudo bem, não tem problema. Eu tenho uma armazenar energia que é muito bom. Beleza. Uau! Uau! Parece que o jogo virou, não é mesmo, seu otário? What? Sério que o cara me derrubou na porrada? 78 de dano, maluco! What the fuck? Esse cara é imortal, velho. Não, não tem lógica. O cara me deu 108 de dano. Não faz sentido biológico? É só isso que tá acontecendo aqui, galera. Não faz sentido biológico. Alguém me explica isso aqui? Mano, o cara me deu 108 de dano. Só foi isso que aconteceu. 108 de damage. What the fuck, cara? Não tem lógica, velho. Esse maluco tá me arrebentando em todas as lutas. Eu achei que dessa vez as coisas seriam um pouco diferentes. Mas puta que parau, velho. E que geladeira pequena, né? Não cabe sete latas de energético. Não dá vontade de chorar? O que eu vou fazer? Vamos tomar todos os energéticos aqui? Energético me dá saúde também? Não, não me dá saúde. Tudo bem, vai. Vou voltar lá na lojinha. Vem cá, lojinha. Ou de ônibus mesmo. Se bem que agora, basicamente, encheu minha energia inteira, né? Cara, mas que porcaria, velho. Mano, não tem lógica. O cara tá me arrebentando por nada. Holy moly. Beleza, guys. Eu não vou pegar mais energia, não. Comer um pedaço de carne. E um pedaço de pizza. Um pedaço de pizza, ela tem um custo-benefício melhor quando você quer ganhar saúde, tá, galera? Pensa nisso aí. Mano, eu tô com uma balinha na boca, vai. Eu deveria estar calado, mas eu vou comentar com vocês porque é tão bom conversar com vocês. Eu ando viciado. Vocês já se viciaram em alguma coisa? Eu ando viciado em uma bala, maluco. Uma bala de caramelo com café. É, literalmente isso. É caramelo com café. Esses pequenos vícios, assim, ainda vão me matar, cara. Mas tudo bem. Mano, nós vamos nessa, velho. Vamos continuar enchendo aqui a nossa barrinha de vigor. Porque senão daqui a pouco ela decai e eu não quero que ela fique abaixo de 18, não, hein, guys? Talvez eu deveria pensar um pouco melhor em... Ah, guys. Caralho, que raiva. Deveria pensar um pouco melhor aí na minha força. Aparentemente, com a força aumentada, eu consegui me dar melhor com esse cara, hein? Aparentemente, eu consegui me dar melhor um pouco, mas tudo bem, vai. Bom, o boneco se cansou aqui. Voltar aqui na barra livre e vamos que vamos, velho. Vamos que vamos, brothers. Bom, acho que a partir de agora o meu boneco já não decai aqui de 19, então já tá bem tranquilo. Na verdade, ele já não decairia bem antes. Pô, eu quero ainda fazer uma luta com esse cara, velho. Porra, mas que cara safado, velho. Eu vou continuar com os bons treinos, eu já vi aqui que esse lance de aumentar a força realmente ajuda. É, agora eu já vi que eu simplesmente vou ter que colocar essa força no 14 ou 15 pra eu poder zerar esse jogo. Cara, Caminho do Vigor é muito difícil, velho. Como que pode? Holy shit, boys. Ele é simplesmente difícil demais, velho. Pô, deveria ser um pouquinho mais simples, na moral, velho. Na moralzinha, deveria ser bem mais simples. Só pra reforçar aquela minha teoria, que se a bolinha estiver completa ou não, você acaba enchendo aqui a mesma quantidade. Dá uma olhada quando a bolinha cheia sobe e o tanto que a barra se move. E dá uma olhada quando a bolinha vazia se move e o quanto que a barra enche, tá? Vocês vão ver que é literalmente a mesma coisa. Então, bem whatever, tá? Bem whatever de verdade. Minha fome ali já tá quase apertando. Só apertando, só apertar um pouquinho mais do cinto, que é GG, meu brother. Continuar fazendo exercícios compostos. Ai, meu boneco quer comer aqui. Bicha! Vamos nessa. 640 de gold. Só lembrando que eu já paguei ali o poker, né? Então, tô bem tranquilo. Comi aqui um pedaço de carne. Na verdade, eu vou tomar um energético aqui também. Porque eu vou encher minha vida... Minha barra de energia quase inteira. Vamos jogar um big net aqui? Só lembrando que come muito do seu tempo, né, velho? Jogar poker. Isso é muito chato. Bom, ao menos, galera, não virou o dia. Então, eu consigo dar mais uma treinada aqui, marota. Opa! Caracas! Ele deu uma descansada marota e agora a barra tá cheia aqui novamente. Excelente, velho. Isso aqui é muito bom. Não cai, por favor. Cara, eu tô noiado, né? Com esse 18. Tudo bem. Vai cair pra 18. Não, não caiu. Excelente, velho. Bom, vamos nessa. Eu já posso lutar com o cara novamente. Cara, eu não sei se foi azar. Eu não sei o que foi. Mas vamos treinar. O que eu vou fazer? Eu vou treinar basicamente força agora. Vamos nessa. Eu vou treinar aqui na... Como que chama isso aqui? Barra paralela? Não. Não, é paralela. Exatamente. Chama paralela. Treinar aqui na paralela e depois eu vou no supino reto. Assim eu vou conseguir chegar pelo menos ali em 12 de força, segundo os meus cálculos. E aí eu vou tentar peitar esse cara. Guys, vamos que vamos. Quase lá. Não, não! Aí, beleza. É muito difícil clicar em uma ou clicar na outra, velho. Mó chato isso. Meio dia, beleza. 12 de força, excelente. É tudo que eu quero. Cara, fala que parece que quando você treina a força, a sua comida desce mais rápido. Eu tô viajando pra caramba. Acho que eu tô viajando pra caramba, mas tudo bem. Tranquilo. Mano, partiu, tá, velho? Luta. Cara, não tem lógica. Esse maluco é muito forte, velho. Cara, olha isso. Velho? What the fuck? Não tem lógica. Meu, e eu tô com tudo aquilo que eu poderia ter pra poder fazer a boa, velho. Incrível. Cara, não tem nada mais que eu possa fazer. Ah, vou ter que mudar aqui. Colocar o chute. O chute dá bastante dano, velho. Isso é interessante. Manos, que porra é essa, velho? O cara me dá a combo de 100, brother. Não tem lógica. What the fuck, velho? Cara, eu não consigo vencer esse maluco. Na moral, guys, eu não consigo vencer esse maluco. Esse cara é imbatível, manos. Não tem lógica, velho. O cara é simplesmente imbatível. O que que eu vá fazer, velho? Eu deveria ter começado ali com... É, de fato, galera. Eu deveria ter começado com o chute. Já vi que o cara, ele tem maior proporção a levar bicuda na cabeça, né? Então, compra dois bichos aqui também. Ai, eu fui e coloquei a pé ainda. Perdi o meu dia. Que sacanagem. Vou jogar mais um poker. Vou treinar a força novamente. Beleza. Subiu ali minha barrinha. Vamos colocar aqui pra jogar um poker maroto já. Cara, mas que latada, velho. O que que tá brotando aqui comigo, né? Não tem lógica. Bicho, eu sou muito azarado, velho. Cara, eu tô muito mais forte do que o maluco. Eu não sei o que que tá pegando de errado. Será que eu não tô conseguindo... Nossa, só tem um 500 de gold. Holy motherfucker, guys. Será que eu não tô conseguindo fazer uma boa leitura do cara? E olha lá. O meu vigor já desceu pra 18, guys. Complexo, hein? Bem complexo. Eu nunca travei tanto tempo em um inimigo só. Na moral, velho. Eu já tô treinando aqui já tem muito tempo. Bom, qual que vai ser a minha estratégia agora? Vai ser colocar a força pelo menos no 13. E já começar com a bicuda. Será que eu vou conseguir? Eu vou passar aqui pra essa barra agora. Não, o foda é que se eu ficar perdendo assim, a minha grana daqui a pouco acaba, velho. E aí, meus amigos? E aí, a casa cai. Porque eu vou ter que treinar. E eu não vou conseguir jogar poker. Enfim, é isso aí, velho. Ah, tava falando da balinha de caramelo com café. Então, vocês já se viciaram tanto assim em alguma coisa idiota? Lembro que na época do ensino médio, eu era viciado em uma balinha de maracujá, meu brother. Caracas, velho. Balinha de maracujá é uma parada muito gostosa. E hoje em dia, eu sou viciado em balinha de caramelo com café. E o pior, essas balinhas de caramelo com café vendem nas americanas por 1 real. Sei lá, 20 balinhas. É do caralho. Isso aí é só pra aumentar a quantidade de cálios nos meus dentes podres. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Vamos nessa, velho. Quero fazer mais uma luta, galera. Quero fazer mais uma luta só, velho. Que, aliás, se eu tivesse com a vida cheia, ia ser agora. Mas como eu não tô com a vida cheia, tudo bem. Bom, eu quero fazer ainda nesse dia. Isso é um fato. Que cara xarope, mano. Esse cara é muito chato, velho. Como que pode? Minha energia tá quase indo pro limbo. Quantos por cento? 87. Dois pedaços de bife que eu comer vai dar bom pra caramba. Beleza. E na cidade? O de ônibus, é óbvio. Virou o dia, eu ganhei dinheiro, né? Vocês se lembram disso. Ah, tem duas carnes na geladeira. Beleza, é só comprar um energético aqui. Partiu o covil. Ah, quase morri com a galinha. Com a galinha? Com a balinha. E vamos nessa. Ai, péssima ideia, Willismar. Péssima ideia. Bom, energético. What? Eu comi a pizza também, mas tudo bem. Vai. 79%. Ainda tenho bastante tempo pra poder treinar. Vou fazer o agachamento aqui. E depois partiu luta, guys. Fazer até quando acabar aqui. E aí partiu luta. Se bem que tá tão próximo do 13, né, velho? Um quarto dia. Cara, tenso, mano. Eu tô tenso pra essa luta, velho. Agora tem que dar certo, mano. Olha como tá evoluída ali a minha força. Guys, se vocês tiverem alguma dica infalível pra vencer esse cara, sério, comente aí, velho. Porque eu já tô... Já tô ficando desesperado. Partiu lutar. Ah, é isso aí, velho. Ah, que raiva. Mano, que ódio desse maluco, velho. Olha a minha energia. Olha a energia do cara, mano. Não tem lógica, velho. Não tem lógica. Por que que a minha cai... Mano. Que raiva. Ó, se liga. Eu tô com o armazenar energia. Eu tô com essa porra aqui que tira a energia do cara. E eu tô com o investidor do urso que rouba a energia do cara. E ele tem mais energia do que eu, velho. Mas que cara puto, mano. A energia do cara não acaba. Não tem lógica, brothers. Mas que desgrava, velho. Velho, eu não consigo vencer esse cara. Na moral, galera. Eu vou esperar aí as dicas de vocês, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deem dicas, cara. O que que eu tenho que melhorar aqui? Eu tenho que aumentar a agilidade? Não é possível, cara. Por que diabos eu vou querer agilidade também? Eu tenho que aumentar o quê? Talvez a minha agilidade esteja... Quebrando, quebrando aí a minha perna. Eu vou fazer o seguinte. No próximo vídeo, então, eu vou voltar com a agilidade pelo menos no 8. E tentar manter esses dois status aqui. 12, 18, 8. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, galera. Então, um grande abraço pra todo mundo. Valeu, falou, fui. Tchau.